Música 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 Beleza Ó o fechaduque Vamos bater na rua Vá por um forte vídeo Vamos jogar no fundo aí, ó E o Beatles E o Chega lá, chega lá, gente Vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar também do salão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu vou chamar agora Eu vou chamar agora São Bombeiro São Bombeiro E eu vou chamar agora Cantadores Milholeiros Este ano a coisa vai levantar Companheiros da Alegria É Somце De janeiro Te Anrega Pelo Alô, soltão, 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 soltão São meu Deus São meu Deus Eu tinha que ir os bolachimados com o pão Canta, cantor, imbecil, 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 imbecil Este ano a coisa vai levantar dor Descompanhe o mundo da alcoolia A alegria vai ter que começar Seu cantão já tem pra mais um ano Eu tenho que ser de janeirar Este ano tem que ser de janeirar em janeiro Este ano tem que ir porró de São João a solteiro Este ano tem que ser de janeirar em janeiro Este ano tem que ir porró de São João a solteiro Forra do cara não 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 Obrigado.